Senhor Bigário Não me ajoelho diante deste altar Senhor Bigário, eu pedi a lei de Deus Ela não compreendeu e obrigou-me a lhe deixar Senhor Bigário, você sempre foi amigo O seu conselho hoje eu quero escutar Me casei Sem saber quem era ela Me casei Só porque gostava dela Me casei Sem saber quem era ela Me casei Só porque gostava dela Senhor Bigário, não estou desesperado Não é grande o meu pecado Mas quero me confessar Há muito tempo que não venho à sua igreja Não me ajoelho diante deste altar Senhor Bigário, eu pedi a lei de Deus Ela não compreendeu e obrigou-me a lhe deixar Senhor Bigário, você sempre foi amigo O seu conselho hoje eu quero escutar Me casei Me casei Sem saber quem era ela Me casei Só porque gostava dela Me casei Sem saber quem era ela Me casei Só porque gostava dela Me casei Me casei Me casei